Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Kubo, retornando com mais uma gameplay de Ni No Kuni. Estamos aqui em Ding Dong Dell. Vamos ver se tem alguma missãozinha pra gente fazer antes da gente adançar. Ei meu patrão, tem três novas. Toda missão difícil. Vamos deixar já aceitado elas. Eventualmente quando estiver perto a gente pode tentar fazer. O máximo que acontece é morrer. Tá bom? Não temos mais nenhum mérito. Literalmente eu preciso de mais um ponto pra fazer esse último mérito aqui. Pra começar a aparecer os próximos aqui. Cara esse aqui é o mais inútil que nós temos de mérito. Literalmente ela dá a possibilidade de a gente pular no mapa. Não faz nada diferente. Não vai mudar nada pro story. Mas ela é necessária pra gente avançar. É um granhozinho com chifre aqui cara. Vamos ver se no quadro aqui da cidade é alguma coisa. Tem algumas novas, mas não necessariamente aqui. A única missão que a gente tem aqui mesmo é aquele do senhorzinho de chapéu. Até dá pra fazer aquela missão agora que a gente tem o barco. O pessoal. O rei. Se por acaso ele. Diz alguma coisa. Mas acho que não. Só pra. Descarga de consciência. O que é isso. Opa tem aqui mano. Vou segurar. O coração inchado. Transbordando. O que que você tá transbordando aí? O que que você tá transbordando aí? Será que eu tenho já? Guardado. Guardado. eu tenho então né provavelmente aqui é ninguém precisando antes da gente tem mais umas missões para cá e esse eu guardo coragem eu tenho a coragem para ter para ele? não acho que eu não tinha coragem vocês menininhas o que que a menina gato quer? Skull again entusiasmo será que eu tenho entusiasmo? tem é um entusiasmo para você estudar minha querida para você gabaritar suas provas ok opa completamos aqui aqui a gente podia fazer completou ah não ia ver o rei tom né vamos só dar uma olhada não tem nada mesmo né achei a vida todo mundo tá ei meu querido rei beleza beleza vamos sair de Dindondel só deixa eu completar o último mérito que a gente tem ali vamos ver se começam a aparecer os novos eu como eu falo para vocês o que eu ah tá tá você o que a gente tem mais interesse no ui será que vai voar? vou voar o pombo o que a gente tem mais interesse é conseguir a habilidade de conseguir mais possibilidades de capturar os bichinhos eu acho que eu já passei né comprei alguns itens de comida essas coisas só tem um pomzinho vagabundo vou comprar mais um às vezes quebram galho um pomzinho mais barato pra onze doze doze tá bom nove seis cinco ei vou deixar assim desculpem o Aqui em cima Aí Aí, finalmente E não apareceu ainda aquela que eu queria dos coraçõezinhos. Ah, é bom itens. Um preço um pouco melhor as coisas, tá bom. Ah, uma experiência. Um parque de batalha. Drop strike. Dropar mais itens, é bom. Automaticamente. Opa, essa aqui também é uma bacana. As bolinhas que dropam nos inimigos, elas vêm direto pra gente. É bom. Todos esses próximos méritos ali vão ser vantajosos pra nós. Tipo, essa aqui é o esquema do óleo vêm pro lado. Tipo, não vai fazer diferença nenhuma. Deixa eu só dar um salve aqui, depois que a gente faz essas coisinhas aqui. Só vai até aqui mesmo. Tá, vamos em direção do barco. E vamos em direção da missão principal. Esse lugar aqui eu acho difícil que algum monstro vai querer ir avançando a gente no level que nós estamos. Vamos ver um mapa aqui. Tem alguma coisa desse mapa? Não. Vai enfrentar pelo menos não. Ah, vamos ver aí em cima. Esses bichão aí são brabo. Esses bichão aí são brabo. Tá, a gente tem que ir lá pro outro lado. Vamos por cima. Do continente. Vamos... Vamos fazer um pouquinho com essa batalha escuta com esses monstros maiés. Tentando evitar... Dá pra ir pelas ilhas em volta. Igual a fadinha que a gente tem ali. A sede. Igual aquela da Esther. As primeiras formas. As ilhas de gelo. Tentando evitar o máximo do máximo do máximo. É legal que a gente veio da ideia de pegar uma carona com o Simba para ir para outro continente. E no fim das contas a gente tomou o barco do carro. Ah, vai se chocando nas pedras. Finalmente chegamos aqui. Ok. Vou salvar aqui agora. Caso aconteça alguma coisa. A gente está meio caminhando aqui. Tá daqui. Nós vamos para qual direção agora? A gente tem que atravessar esses caminhos que tem as bandeirinhas de pirata. Até chegar lá. Vamos lá! Vamos lá! vamos retira! Difira de mim. Não! Vamos lá! Vamos lá! Se a gente quiser capturar de volta, a gente tá na mão. Peguei um parafuso. Cara, o bicho é esse que a gente tem aqui, mano. Olé! Olé! Tá, deu pra fazer milagre também, né? Nós podemos fazer isso! Tô louco, gente! Vocês odeiam o Oliver assim? Tô louco, gente! Tô louco, gente! Tô louco, gente! Tô louco! Vamos cá, gato safado! Vamos capturar o gato! Vamos capturar o gato! Tô louco, gente! Tô louco, gente! É isso? Tô louco! Tô louco, tênis! Tô louco! Tô louco! A peruca que vai ser pra matar depois, né? Nós podemos fazer isso! A perucação! A perucação! A perucação! A perucação! A perucação! A perucação! Mais um salve! A gente tá pertinho aqui, né? Beleza! Vamos entrar! Na boca do crânio! A perucação! A perucação! A perucação! Vou vir! A perucação! A perucação! E aí A perucação! A perucação! School of Malta Eu gastei item cara, se eu soubesse disso não tinha gastado não, que droga Vou guardar você, o ouvinte, guardar o gato, calma você que pelo menos ainda, cara, tá mesmo vivo que ele. Como é que vem pra cá antes de ir lá? Tipo, a câmera se afasta, mas eu... Tá bom, tem uma cara que não é pra ir lá ainda, será que é tão grande? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tchau! 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 Não, 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 não. Aaaaaaaaaaaaaaaah! Como é que é que é que é? Então, só vê que ele falou uma coisa para o Swayne dar uns tiros nele, para deixar ele cego? O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu queria? O que é isso? O que é para roubar item? Não vou deixar ele cego. Eu tenho que dar alguns tiros aqui, como me sugeriram, mas não acho. Eu tenho que dar alguns tiros aqui, eu tenho que dar alguns tiros aqui, eu tenho que dar alguns tiros aqui. Eu tenho que dar alguns tiros aqui, eu tenho que dar alguns tiros aqui, eu tenho que dar alguns tiros aqui. Eu estou até brincando, porque eu sei que vou morrer. Não pode ser certo. Deixa eu ver se eu não tenho equipamento para fogo, eu acho que eu não vou ter nada. O existente é fogo, tá. Só tenho um outro para viver. Não tenho nada para usar. Tá, vamos encarar a si mesmo. Mas vamos descer de forma mais inteligente. Skip. Já sabe o que vai rolar. Eu vou usar de volta o óleo. Eu vou usar de volta o óleo. E eu vou usar de volta o óleo. Um incrível. Vamos tirar uma missão. Passei. Esquece um jardim. Meu Deus do céu. Eu volto a entrar. Eu vou usar de volta. Eu vou pegar uma missão. Eu vou pegar uma missão. Uma missão. Não, né? Você vai pegar uma missão. Meu Deus do céu. E você vai pegar uma missão. O que é a missão? O que é que vai ser? Eu vou começar a missão. É, eu vou pegar uma missão. A evolução aqui talvez seja usar veneno. A gente consegue fazer alguma coisa. Aí! Vamos tentar de novo, deu boa até, hein? Não fez efeito. Não tem uma roupa, hein? Não fez efeito. Aí! Não tem uma roupa, hein? Não tem uma roupa, hein? Eu vou fazer o meu melhor! Aqui você vai! A gente vai! Meus! 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 O que é isso? Tive isso. Tchau! Vamos lá. 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 E aí O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer o topo. Eu vou fazer o topo. E aí Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? Vai acabar com essa vida desse bicho de uma vez, hein? Se não... Tá cansando já, hein? O que é isso? 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 O que eu posso dizer? É um bom. MP no geral dessa vez, mas... deu boa. Beleza, e aí? Beleza, e aí? Ganhamos a confiança do cara, será? Ou devemos confiar nele? Ok. Mapa das pedras. Boa noite. Obrigada. E aí? Tchau. Esses wyverns são tipo uns dragões... A CIDADE NO BRASIL Beleza... Vamos conhecer o... Que legalzinho que o cara falou... Vamos só dar uma salvada aqui... Um esqueletão aqui mano... Pode se recompor né... Vamos lá... Oh... O dragão... Vamos lá... Vamos lá... Olha... Mais um pequeno que helado esse lugar aqui hein... Vamos ver nossa, a Kirtong. Tengri? 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 Vamos voltar para o motor view. Vai, ô. O que vocês estão falando agora? Claro que a gente vai te ajudar, meu dragãozinho Tengri. Ok. Fala com você, esqueletão, hein? Ok, fica assim, velho. Vamos lá para onde? Mais uma salvada, marota. Caso algo aconteça, a gente não tem que passar por todo esse processo que a gente fez. Vamos lá para o capitão espirato aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. enviado a trazer destruição para este mundo e eu tento totalmente me refletir a minha responsabilidade. Em qualquer caso, o que ele tem é incompleto. Sem o poder das três estrelas, Mournstar é forte. Seguindo contra a poder das nossas próprias estrelas, é um jogo novo. Parece que você é bem o experto. Eles são perdidos, não é? Não é? As estrelas das estrelas de Mournstar, os poderes de Mournstar surgiram. Certo. As estrelas de Mournstar estão perdidos, mas o garoto está procurando por elas agora. De isso eu não tenho dúvida. E como estamos a parar de encontrar eles? Quando o reino de Mournstar os criou muito tempo, ele entrou o seu cuidado com três guardiãs. Eu proponho que nós despertemos os estrelas das estrelas de suas estrelas. Esse plano previsou a sua radia? Sim. Escute-me bem, Shadar. Os guardiãs dos estrelas de Mournstar irão responder a você. Eu... ... ... ... Use seus novos poderes wisely. O reino de Mournstar o reino de Mournstar são agora teus de commande. Ok... E voltamos para Mournstar o reino de Mournstar. E voltamos para Mournstar. Ok... O mapa diz o caminho. Vamos de volta. Mournstar o reino de Mournstar. Mournstar o reino de Mournstar. E aí? Como está? Esqueci a mão dessa moça. Não dá lá tão completa. Me, too. Me, too. Sei lá. Oh, hi, all of them. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 com o levo. Ok Oh 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 Bem que ela é compreensiva Vai, Mirtilo, vai junto com a gente. Claro que ela é. Vou atravessar a rua aqui. Vira aqui, vira pra cá. E aí, meu querido doguinho? Vai receber a gente? Acho que não. Claro que tenho certeza. Agora do próximo. Nossa! Sabemos que vai ter uma batalha, né? Bem-vindo. Bem-vindo. Vamos ver se guarde. Ah, acho que ele fez... O fogo não é uma magia extremamente útil. O gelo também não fez muita... Pulse. Pulse. Pulse foi um pouquinho mais forte, mas também gastou bastante bem. Pulse. 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 Não, 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 não. Defesa, gente! Defesa! Ótimo! Tem uma vida boa esse bicho, hein? Caramba! 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 Putz, seu esqueletinho pegou! Sei lá que vai rolar! Meu Deus, não fez nada! Essa expedição é um negócio, cara! Não acredito que é uma expedição é um negócio! Vamos ver! Vamos lá! 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 Não tenho dúvidas que eu vou ter que usar isso aqui mais. Drip! Se você quiser ajudar, pode se sentir à vontade, meu querido. Não, eu não vou perder! Agora eu vou tirar! Um ano! Vamos fazer o que a gente tem O que a gente pode ir O que a gente pode ir Então, né? O que é que a gente pode ir A gente pode ir O que é isso? Vou esperar ele usar a próxima vez aquela magia. Eu vou poder lender a Terra agora. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho confiança. Tchau, tchau. 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 Não queria desperdiçar recursos com batalhas inimigos mais fracos nós. Apenas suas chances, não é? O que é isso aqui? Peraí que eu saquei. Nossa, vamos lá! Ai, morreu! Se mataram o bichinho, né? Nós conseguimos! Eu não queria ter chegado nesse estado aqui com a vida... Principalmente da estéreo tão baixa, mas... Seja o que Deus quiser. Eu falei no teste. Ah, não dá pra descer, cara. Por isso que eu não consegui. Fiquei preso e o bicho pegou a gente. Caramba! Ah... Ficou as chances, não é? Não dá pra descer. Não dá para descer mais. Não dá para descer mais. Ah, não dá para descer mais. No sinal da vença. Um dos aço! Um dos aço. Um dos aço! Um dos aço. Um dos aço! Um dos aço! Nós ganhamos! Nós ganhamos! Vamos, vocês! Eu achei que tinha aprendido uma magia de terra, sei lá. Tem que tentar congelar. Gelo não é uma boa ideia. Fogo. Neutron. Pulso. Funciona, mas também não é. Não vou usar essa magia mais forte que a gente tem aqui. Estou atacando de longe o máximo que eu puder para reduzir a vida dele o máximo possível. Então, eu não vou usar essa magia. Estou tonto de longe. Um, tipo de longe. Não vou usar essa magia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Vamos lá. Bananada nele. Bananada nele. Ela devagar. Nossa banana. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Vamos lá. Um monstro ali. Esperar ele começar. Vem correr atrás de nós. Quer ver? Ele vai ver a gente aqui. Não. Beleza. Até primeiro. Ae. Uma missão a menos para a gente se preocupar depois. Também não tinha arrumado, né? A gente tinha um monte de habilidade que tinha desbloqueado a habilidade nova. Nem sei mais quem tinha desbloqueado a habilidade nova. Vamos lá. Isso... Isso aqui. Ah. Isso aqui, velho. O que é esse aqui mesmo? O que é o nome dela? É, vamos ficar assim mesmo. Vamos salvar. Gente, eu vou parar essa gameplay por aqui. Já deu um bom tempo de jogo. A gente vai continuar mais no próximo vídeo. Eu vou até dar um bem bolado aqui. Eu vou viajar para alguns lugares aqui para a gente comprar mais itens. Literalmente agora a gente ficou bem na M. Vou comprar de volta o nosso pãozinho e tal. E daí a gente já volta aqui. Beleza? Eu não vou ficar gravando porque é literalmente comprar. Tá bom? Gente, deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receberem as notificações. Beleza? Se estiverem curtindo principalmente, apoiem o canal. Muito obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau meus amigos.